Olá, prefeitos! Olá, prefeitas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos aqui para iniciar mais uma cidade neste canal. Como assim, Barbosa? Uma cidade nova? Sim! Bom, como vocês bem sabem, a gente recebeu a última atualização do Cities Skylines 1, agora na terça-feira. E como todas as outras, essa atualização bugou, desatualizou todos os mods e eu não consigo mais abrir província de Riviera. Claro, eu vou ter que esperar a galera aí da oficina atualizar os mods para que eles fiquem compatíveis com a versão atual novamente. Só que isso demora de uma semana para mais. E para a gente não ficar sem vídeos aqui no canal, eu decidi iniciar uma nova cidade, dessa vez, e 100% Vanilla. Desde que eu finalizei o Vale do Musa, muita gente... O Vale do Musa, ó! Vale do Ita! Vale do Ita lá no PlayStation 4, Vale do Musa e Itapiranga, foi até que recente. O Vale do Ita no PlayStation 4, eu nunca mais fiz uma série 100% Vanilla e muita gente pede para eu fazer. E é isso que eu vou fazer. E como vai ser uma cidade Vanilla, vai ser muito mais fácil de jogar, muito mais fácil de gravar e de evoluir a cidade. Dá até para fazer vídeos mais frequentes. Mas, sei lá, diminuir um pouquinho do tempo, vídeos de 10 a 15 minutos, mas fazer, sei lá, vídeo dia sim, dia não, dessa cidade. E eu vou intercalando com província de Riviera, que são vídeos mais trabalhados, mais caprichados, aí sim, saindo um por semana. Comenta aqui o que vocês acham da ideia, tá certo? 100% Vanilla não é, porque acontece... Eu vou mostrar para vocês, mas é quase 100% Vanilla. Bom, a gente tem aqui no Gerenciador de Conteúdo e Mods. Eu estou utilizando somente esses mods. 81 Tiles, para a gente conseguir utilizar o mapa inteiro, tá? O Acme, que é um mod de câmera. É um mod que permite que a gente se aproxime, né? Veja mais de perto a cidade. Enfim, eles tiram as restrições de câmera só para isso, para contemplar melhor a cidade. O Cinematic Camera, para fazer as imagens cinemáticas, também é outro mod de câmera. Não vai influenciar em nada a gameplay. Daylight Classic, que é um mod gráfico. Dynamic Resolution, um mod gráfico. First Person Camera, é o mod de câmera de primeira pessoa, para a gente fazer os passeios. Também, outro mod de câmera. FPS Booster é de desempenho. Harmony é de desempenho. Load Screen Mod, né? Para otimizar o loading, também é para desempenho. Patch Loader Mod é para desempenho. E o Picker é uma exceção. É aquele conta-gotas que eu consigo selecionar rapidamente qualquer coisa no mapa. Por exemplo, selecionou uma estrada e já estou com ela, já posso utilizar essa estrada. Esse eu não abro mão, tá? Mas também não vai influenciar em nada a gameplay. É só para... É um facilitador. Rendered, que é um mod gráfico também. O SkyVee é... Putz, ele é novo. Ele é um antigo Load Order Mod. Ele merece um vídeo só dele, então eu não vou entrar em detalhes, mas ele merece um vídeo só dele. E ele facilita eu criar presets de mods e assets para uma série e para outra e conseguir trocar facilmente entre uma série e a outra, entre uma cidade e a outra. Depois eu faço um vídeo sobre isso. Tem o Temer Mixer. Eu criei um tema para essa série, para deixar mais bonitinho. E aqui é um tema do Reino Unido que eu estou utilizando. Tá certo? Então, em resumo, 100% Vanilla. Exceto mods de câmera, mods gráficos e mods de desempenho. Tá? Mods que afetam a gameplay não teremos. Então, vamos lá, fechar aqui. Vamos no novo jogo. Eu estava dando uma olhada aqui nos mapas e eu gostei bastante dessa bela montanha. E vai ser o mod aqui que a gente vai utilizar. Vamos dar uma iniciada aqui e vamos ver como é que vai ser. Aliás, olha que cidade bonita essa aqui do fundo, né? Bem interessante. Eu gosto de ficar me inspirando nessas cidades que aparecem aqui no fundo. Eu gosto de ficar me inspirando no fundo. E diz aí, o que vocês acharam do tema aí? Por esse passeio que a gente fez aí na câmera cinemática, ficou um tema bem bonito. E eu vou mostrar para vocês aqui no detalhe como é que está. Olha só. No do alto, eu escolhi aqui através do Termin Mixer 2 um compilado de vários temas misturados, né? Por exemplo, aqui da grama é esse 4K Praia do Second Sisi. Siki, não sei se é assim que se pronuncia. Mas é esse tema aqui que aplica a textura na grama e é em 4K mesmo. Olha só como é esse detalhe, ó. Realmente são plantinhas aqui, galhos, folhas, que fica bem legal se a gente ver mais de perto, né? E ele de longe, assim, não fica aquele padrão de textura repetida, né? Que acaba ficando bem feio. Modifiquei da areia também, então a areia aqui está bem bonitona. Essa água aqui, meus queridos, eu acho ela muito bonita. O jeito que o sol, né? Os raios do sol aqui, do jeito que ela reflete, eu acho muito top. Acho que ficou muito bacana também. Essa textura aqui, ó, tá vendo que aqui ela tá meio diferente, a grama? Tá com umas rochas. Aqui é onde a gente tem minério, né? Então, tudo a ver a gente ter esses pedaços de pedra. Aqui também tem, ó, tá vendo? Uns cinzas aqui na grama. Porque são áreas de minério. Se a gente vier aqui no cantinho... Ih, não dá nem pra ver ainda. Tá tudo bloqueado. Mas é a área de minério. Aqui nas áreas férteis, a gente tem esse verde mais clarinho. E nas áreas de petróleo, a gente tem esse verde mais escuro, né? Tudo bem auto-explicativo. E também modifiquei aqui, ó, as texturas de montanha, né? Também é uma pedra aqui, ó. Bem bonita, com uma textura bem top. Então é isso aí. Comenta aqui o que vocês acharam do tema em si. Agora a gente vai analisar aqui o nosso quadradinho inicial, tá? Eu resolvi começar com tudo bloqueado. Pra gente ir progredindo aos poucos. Eu acho que... Eu nunca fiz uma série assim, né? Eu gosto de jogar com os marcos liberados e 750 de caixa. Eu até tentei jogar uma série assim, com tudo bloqueado, no Play 4. Mas acabou que ela não aconteceu. É a série mais desconhecida do canal, inclusive, que é Marine Bay. Bom, o jogo pede pra gente começar com uma estradinha. Pra ele liberar aqui o resto dos recursos. Vamos começar fazendo daqui até ali. Ele vai liberar aqui em algumas outras estradas. A gente já apaga e planeja... E faz o planejamento aqui de como vai ser o nosso aproveitamento de espaço aqui nessa área. Ao invés de só olhar esse quadrado, vamos olhar o mundo todo, né? Pra gente já começar a fazer um desenho mais bacaninha aqui. Bom, o que vai dar pra gente fazer, que eu penso aqui nesse quadrado, tá? Eu não vou ficar pensando muito. Que a ideia é não ficar perdendo muito tempo aqui planejando nessa série diferente de Província de Riviera, né? Eu vou fazer, no futuro, uma avenida aqui na horizontal e uma avenida aqui na vertical, né? Ambas aqui paralela com esses trilhos de trem. Bem legal a gente já ter trilho de trem aqui no começo. Então eu vou fazer uma estrada aqui, que saia mais ou menos desse meio aqui de cá, com a rua de bairro mesmo, né? Já que a gente não tem avenida. E aí eu vou trazer ela até o trilho de trem. Não tem problema. Eu vou cruzar o trilho de trem aqui no nível do solo mesmo. Não vou fazer ponte, não vou fazer nada. Porque a cidade tá no começo ainda, né? Não é pra ter toda essa infraestrutura. Aqui na entrada eu vou conectar com... A gente já tem as vias de mão única liberadas? Então já vou conectar aqui com as vias de mão única que o jogo não tá permitindo fazer. Vai ser difícil agora eu me acostumar sem os mods, viu? Vai ser difícil. Vamos ver se assim o jogo vai deixar eu fazer. Pera aí. Ah, não deixa também. Meu Deus. Vai ser complicado. Aqui, ó. Ah, agora sim. É umas limitaçõezinhas bestas, né? Que com os mods a gente vê que não faz muito sentido. Mas tudo bem. É tudo provisório. Quando a gente for evoluindo, a gente vai fazendo os upgrades aqui das estradas. E como básico do início aqui de todas as cidades, eu vou criar os quarteirões aqui, ó. Vou até dar um espaço aqui de um quadradinho de distância aqui, né? Das zonas loteáveis do quarteirão pra nossa futura avenida, né? Porque a avenida no futuro aqui ela vai ficar mais larga. Eu acho que já até tem, ó, a avenida mais larga aqui, ó. É, já tem, ó, tá vendo? Pra gente já conseguir fechar os quadradinhos certinho aqui das zonas loteáveis. E eu gosto de fazer sempre um espaço de três unidades, ó. Fiz três unidades aqui, mais três, ó, tá vendo? Uma unidade, duas unidades, três unidades. Isso aqui me lembra muito o meu processo de construção no PS4. Quem joga no console vai pegar umas dicas bem legais aqui. Faz muito tempo que eu não construo desse jeito. Como é o nosso início de série, é, vamos no mais simples possível. Sem muita invenção pra gente não perder dinheiro. Pronto. Três quarteirões pra lá, três pra cá. Eu não devia nem ter colocado a avenida aqui ainda, né? Pra gente ter economizado ainda mais dinheiro. Mas, tudo bem. É, quarteirões estão feitos. Mas, agora, sobrou 40 mil pra gente pensar nos serviços básicos aqui, que é a energia. A gente precisa fornecer energia. No começo, a mais baratinha é a turbina eólica. E eu vou me utilizar dela. Deixa eu ver onde a gente consegue o máximo de energia aqui, ó. No ponto alto aqui, 8 megawatts, que é o máximo que ela produz, eu acho, né? É ali, ó. Produção de energia, parece bem aqui, de 0 a 8 megawatts. Então, esse é o máximo. Vou colocar uma turbina bem aqui e fazer a conexão via cabos elétricos até pertinho aqui da cidade. Fazer paralelo aqui à estrada. O bom é que a nossa ponte de energia tá bem pertinho da cidade, né? Então, a gente não vai gastar muito com cabos. E a fonte de água também tá aqui, ó, bem pertinho. A gente tem uma nascente aqui. É a nascente? Não sei se aqui nasce a água e ela vem pra cá. Não, a nascente é aqui em cima. Aí ela desce e termina aqui nesse lago. Ou seja, temos uma fonte de água boa aqui também pra gente iniciar os trabalhos. Vou colocar aqui uma estação de bombeamento. Claro que tudo provisório, depois a gente pode rever isso. Mas, por enquanto, só uma vai tá tranquilo. E uma das coisas mais chatas do Vanilla é ter que ficar passando encanamento, né? Não requer nenhuma habilidade, só requer paciência e perda de tempo. Não requer nenhuma habilidade que eu digo de planejamento, né? O máximo que você vai ter que fazer é um negócio bonitinho, com um espaçamento certo. Só isso. E aí a gente traz aqui, né? Vou trazer rente ao trilho de trem. Depois da nossa estação, pra cá. E a gente vai precisar depositar, né? Despejar um esgoto. E aí vai ser o caminho contrário, ó. A gente tá pegando a água dessa nascente, que chega aqui, a gente coleta. E a gente vai despejar o esgoto nesse outro lago, que vai levar lá pro mar, né? No início não vai ter muito o que fazer, porque nossa drenagem de esgoto é bem baratinha, ó. Custa R$2,500. Se a gente for fazer esse tratamento em solo, né? Em terra, a gente vai poluir só a terra, né? Não poluir a água. Mas ela é mais cara, ó. Quanto custa aqui? R$2,500 também. Ela vai drenar aí até 120 mil metros cúbicos de esgoto. E esse aqui, 120 mil metros cúbicos também. Então, não tem nenhuma diferença entre os dois, na verdade, tá? Até a manutenção é a mesma. É, só a poluição... É, a poluição em terra que vai ser maior. Bom, então vamos lá. Vou pegar aqui essa rua e eu vou criar uma travessia aqui, ó, pra cá. Pra gente trazer aqui até o outro lado do trilho. E fazer meio isoladão, né? Esse tratamento de esgoto. Vou colocar em terra aqui. Porque depois, pra despoluir a água, leva bastante tempo. Pra despoluir a terra, né? Vai poluir aqui, mas acaba saindo bem fácil. Agora, eu queria ver a inclinação dos terrenos, né? Porque fica aqui esse negócio inclinado. Eu queria que fosse algo mais bonitinho, né? Coloca mais pra cá que não inclina. Eu não sei qual é o sentido do jogo bloquear a informação da elevação do terreno no começo, né? Mas tudo bem. Bom, é o começo de série básico, né? Que todos nós cansamos de ver aí em diversos tutoriais que tem pela internet. E a gente tem que começar de algum ponto. E vamos fazer nossos primeiros loteamentos. Sobrou um dinheirinho? Sobrou quase nada, na verdade. Mas eu vou aproveitar pra upar aqui pra avenida. Pode ser, não tem problema. E espero que esse, esse inicial, né? Esse layout inicial já nos permita subir para o próximo marco, né? Qual que é o próximo marco aqui? De 480 habitantes. Espero que dê 480 habitantes. Porque a gente vai receber uma quantia aí em dinheiro pra poder investir na nossa cidade. E também a possibilidade de pegar empréstimo. Loteamento, comércio aqui na avenida. Depois, residências aqui nos outros quarteirões. Acho que é isso. Não tô esquecendo de mais nada. Bora dar play e colocar na velocidade 3. Depois, vamos ver a galera aqui iniciando suas construções. Eu esqueci de perguntar. Qual vocês acham que deve ser o nome dessa cidade? Eu vou escolher o nome que vocês escolherem, né? Que vocês mais gostarem. Como que eu vou saber qual o nome que vocês estão mais gostando? O que tiver mais likes aí embaixo nos comentários. Tá certo? O que tiver mais likes, eu vou colocar aqui na cidade. Fechou? Provavelmente agora a gente vai iniciar um grande déficit, tá? Porque a gente não tem renda, não tem ninguém ainda morando, não tem ninguém pagando impostos. Mas a gente tem que pagar pelo que a gente fez, né? A gente tem que pagar por essa infraestrutura aqui de estrada, de rua, de poste, de encanamento, de tratamento de esgoto, de coleta de água. Inclusive, isso a gente já pode ver aqui, ó. Quanto cada um tá custando por semana, né? E até por isso, como a gente tá bem no comecinho, eu vou diminuir esses orçamentos. Pro déficit aqui, ó. Não ser tão grande, né? Conforme a nossa necessidade, eu vou aumentando aqui depois. Aqui, ó, tá vendo? A parte de renda não tem nada aqui. Vai gerar lucro pra gente ainda, né? Mas na despesa, ó, despesa já tem. Inclusive, a água é bem cara. É uma das mais caras. Mais cara que a estrada, né? Porque, imagino, né? Você quebrar o solo ali pra ficar passando encanamento não deva ser barato. Bom, e o crescimento parou porque a gente tá sem água e sem luz, porque eu abaixei aqui os orçamentos desses dois serviços. Vou aumentar os dois pra 75 e a gente vê no que dá. Provavelmente já vai voltar e a gente vai começar a atender as demandas. Na verdade, a gente atendeu essa demanda de comércio e de residência muito rápido. Eu não lembrava que era assim, né? Ele já tá pedindo aqui indústrias. Mas a gente já tá com um saldo bancário aqui no positivo. Então é questão de tempo até a gente esperar aqui bater os 400 habitantes, 480 habitantes aqui pra nossa cidade. A gente vai ganhar um dinheirinho e a gente já começa a planejar a indústria. Mas isso vai ser no próximo episódio. Se você gostou dessa ideia aqui de uma série mais compacta, mais rápida, mais dinâmica, por favor, não esqueça de comentar. Já deixa o like agora no finalzinho, né? Se você ainda não deu, tô te lembrando aqui de novo, te dando essa oportunidade. Se você ainda não é inscrito, peço que considere se inscrever, tá certo? Se você chegou por essa série, seja muito bem-vindo. Tem essa aqui do fundo, que é mais detalhada, que é a nossa província de Riviera. Então é isso. Obrigado por você que assistiu até aqui. Tamo junto sempre. Fortíssimo abraço e... Falou-se!